A Cabo Verde Airlines arrancou hoje com as operações inter-ilhas. O voo inaugural partiu da Ilha do Sal para São Vicente. Mas a companhia fará também voos para Santiago e Fogo. A abertura das linhas internas enquadra-se na estratégia de construção do rabo aéreo com base na Ilha do Sal. Quando o ATR 42-300 aterrou no Sal, oriundo da cidade da praia. Cerca de uma hora depois, o avião partia rumo à Ilha de São Vicente com 18 passageiros a bordo, a maioria convidados especiais da Cabo Verde Airlines para a inauguração dos voos domésticos. As operações inter-ilhas visam o escoamento de passageiros do rabo do sal e serão garantidas pela empresa Lease Fly em parceria com a NewTour, um dos principais grupos do setor turístico em Portugal e com presença em Cabo Verde há vários anos. O objetivo dos voos domésticos é ter a conectividade nos voos, nos roupas na sala. Nós temos voos a partir de São Vicente que sair pela manhã, que vai dar conexão aos voos para a Europa, que é Lisboa, Paris, Malpensa, Milão. E depois nós temos voos que sair da parte da noite e que vai dar ligação ao Brasil. A partir de São Vicente não tem sete vezes por semana, São Vicente praia, sal São Vicente vai ser três vezes por semana e praia, fogo, quatro vezes por semana. A gestora de vendas da Cabo Verde Airlines, Heloisa Gomes, diz que o objetivo é aumentar gradualmente a conectividade entre as ilhas. Nota tem que começar primeiro com o primeiro ATR. A partir dos meus finales de setembro, princípio de outubro, Nota tem que começar a nossa operação com a segunda ATR, em que Nota bate adicionar mais voos conforme procura e ligação à nossa reablação. Ulda Rocha, agente de viagens, vê com bons olhos a retoma dos voos domésticos pela Cabo Verde Airlines, porque dessa forma é possível fornecer mais opções aos clientes. Com o retoma do doméstico da Cabo Verde Airlines, para nós é muito bom porque não tem alternativas para os nossos clientes, principalmente clientes que estão a fazer voos de São Vicente e que nunca tinham muita alternativa, então para nós é uma grande valia. Porque quando botem concorrência, a tendência do preço é baixar. E para nós, as agências, isso é ótimo. Os preços, para já, não diferem muito dos atualmente praticados no mercado, mas a existência da alternativa é vista como mais valia. A opinião é de Camilo Rodrigues, passageiro que viajou no voo inaugural para São Vicente. É sempre boa a iniciativa porque tudo aquilo que é para servir nosso povo é sempre bom. E por isso, em minha opinião, é boa a iniciativa retomar os voos domésticos, que é para servir nosso povo principalmente, se não estão São Vicente. Além da conexão das ilhas ao Rabo do Sal, os voos domésticos vão permitir à Cabo Verde Airlines potenciar o seu programa stopover, que permite aos passageiros em trânsito fazer escalas em Cabo Verde de até 7 dias, sem encargos adicionais.